então é isso aí, espectro no frenesi das cores, nível 58, se não me engano, acabei de fazer um camarada que estava com espectro no 200, o cara morreu junto comigo, então vamos ver se um pouquinho de habilidade tem que ter a nave alta no nível alto, nosso amigo já começou gastando super velocidade, tem gente que tem sobrando pelo menos já sabe que quando você leva uma primeira pancada aqui, um primeiro disparo no escudo, ele deixa de matar essas esferas de energia e aí só te protege, por exemplo aqui, aqui eu destruo a esfera de energia, se eu for acertado a pena, a pena, a pena, aqui eu destruo aqui, porque eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que saber o que está fazendo, né?